Que possamos ter momentos de paz, de ganho mútuo, né? Porque todos nós ganhamos quando a gente participa de um estudo. Porque a gente lê mais um pouquinho, porque a gente sempre solicita o amparo dessa espiritualidade amiga que nos envolve, que nos ajuda, que realmente nos conduz. E pelo fortalecimento da participação dos amigos que estão sempre presentes, nos ajudando e trocando as mensagens com a gente também, certo? Então, todos nós ganhamos nessa troca, nessa troca de estudo, nessa troca de informações. Nós vamos terminar hoje esse capítulo que nos fala sobre o cristianismo. E a gente vai observando como Leão Denis vai colocando pra gente toda a trajetória das religiões e como o espiritismo vem permeando todo esse caminho, né? Ele vai nos mostrando isso, até o momento em que ele se torna mais ostensivo, né? Bom, ele começa falando assim. Apesar das perseguições religiosas, a doutrina secreta perpetuou-se através dos tempos. Dela se encontra a marca em toda a Idade Média. Os iniciados judeus já tinham, numa época recuada, consignada em duas célebres obras, o Zohar e o Sefer Yersa. Sua reunião forma a Kabbalah, uma das obras capitais da ciência exotérica. O cristianismo primitivo traz dela uma forte marca. Os primeiros cristãos acreditavam na preexistência e na sobrevivência da alma. Em outros corpos, como no caso acontecido com Jesus, sobre o João Batista e sobre Elias. E essa pergunta foi feita pelos apóstolos a propósito do cego de nascença, o qual parecia ter sido atraído a essa punição pelos pecados cometidos antes de nascer. A ideia da reencarnação já era tão disseminada entre o povo judeu que o historiador José reprovava aos fariseus do seu tempo de só admitir a transmigração das almas em favor das pessoas de bem. É o que chamavam de Gilgou ou circulação das almas. Então, a gente vê aí que essa questão da preexistência da alma, da existência da alma, já começa a aparecer de uma forma mais ostensiva, de uma forma mais clara. Boa noite, Ana Isabel, Mana, boa noite, Deoclésio, Lazuli, 25, boa noite a todos. Que todos sejam bem-vindos ao nosso cantinho de estudo. Então, a gente começa a ver que já existia essa noção, né? Mas, talvez, eles não soubessem exatamente o que era, né? Na realidade, eles não sabiam exatamente o que era. Boa noite, Rafael Santos. Eles não sabiam exatamente o que era, né? Mas existia, estava lá, né? O Espiritismo, os Espíritos, não passaram a existir de Kardec para frente, né? Kardec codificou. Ele trouxe para a gente, de forma escrita, a maneira que nós pudéssemos entender, né? Mas existia lá. E não existe só Espírito, não existe só no Centro Espírita, na verdade. Ele está em todos os pontos, né? O Centro Espírita é o facilitador da compreensão da pré-existência da alma, né? De onde nós viemos, o que nós somos, para onde nós vamos, né? Mas o Espírito está presente em todos os locais. A manifestação dele não é só lá no Centro Espírita, nas reuniões mediúnicas, né? Embora muitos acreditem que sim, mas não. Não é desse jeito. E ele continua, os cristãos abandonavam-se também às evocações e se comunicavam com os Espíritos dos mortos. Olha só. Aliás, esse final do capítulo também é muito interessante. Encontram-se nos atos dos apóstolos, numerosas indicações sobre esse ponto. São Paulo, na sua primeira epístola aos Coríntios, descreve sob o nome de dons espirituais, todos os gêneros de mediunidade. Ele se declara instruído diretamente pelo Espírito de Jesus, na verdade evangélica, né? Quem estuda um pouquinho a obra de Paulo, quem estuda um pouquinho a vida de Paulo, percebe que ele faz essa citação em diversos momentos, né? Em vários momentos ele faz essa citação. Ele não dizia o que era, mas ele faz essa citação. E ele continua assim. Atribuíam-se, às vezes, essas inspirações aos maus Espíritos, ao que alguns chamavam de Espíritos de Piton, né? Então, mas eles tinham que atribuir aos maus Espíritos, né? Porque como é que eles poderiam atribuir a Espíritos... Boa noite, Niminha, Niminha, Mitinha, BR, boa noite. Como é que eles iriam atribuir a bons Espíritos, se na realidade eles queriam, de uma certa forma, tirar isso da ideia? Então, eles não poderiam atribuir aos bons Espíritos. Meus bem amados, dizia João, o evangelista, não creiam em todo Espírito, mas verifiquem se os Espíritos são de Deus. É uma preocupação que a gente tem, que a gente deve ter até hoje, todo Espírito deve ter, essa preocupação de analisar a mensagem espírita. Quando você recebe uma mensagem espírita, seja ela psicofonada, seja ela psicografada, o dever da gente é analisar essa mensagem. Analisar o teor, analisar a linguagem, analisar a mensagem que está sendo trazida, para a gente realmente poder perceber se é uma mensagem real ou não. Se é aquele Espírito realmente que está assinando uma mensagem, que está passando aquela informação para a gente, ou se são Espíritos mais brincalhões, Espíritos que gostam mais de brincar com a fé das pessoas. E nem cá mesmo são aqueles Espíritos zombeteiros, que estão passando lá essa informação, ou não. Porque a gente não pode esquecer que a gente tem a tendência a divinizar o Espírito, a entender que o Espírito... Boa noite, Clavinha, seja bem-vindo, meu amigo. A achar que o Espírito, que todo Espírito é aquele Espírito que é uma divindade. Ele está acima do bem e do mal, ele não cometeria determinadas atitudes, ele tem todo o conhecimento do mundo. Boa noite, Tino Abreu, seja bem-vindo, meu amigo. Ele tem todo esse conhecimento do mundo e a gente tem que entender que o Espírito desencarnado, o que ele tem de diferente da gente, claro, considerando-se as devidas, é diferença, as devidas evoluções de cada um. Mas o que ele tem de diferente da gente é a ausência do corpo material. Porque as suas características permanecem as mesmas. É claro que ele vai trabalhar isso. É claro que ele vai aprender de uma outra forma que isso tem que ser trabalhado. Isso a gente aprende aqui. A gente começa a aprender aqui. Mas muitos de nós, analisando a gente aqui encarnado, vamos esquecer desencarnado um pouquinho, vamos lembrar de encarnado, né? Quantos de nós sabem exatamente o que tem que ser feito e a gente não faz? São as pessoas que nós chamamos cabeça dura, dentre as quais eu me incluo. Que a gente sabe o que tem que ser feito e a gente não faz. A gente sabe que precisa ter determinadas atitudes, precisa estudar determinados assuntos, e a gente sempre acha que pode deixar para depois, né? A gente sempre acha que tem a eternidade ao nosso favor. Se eu não aprender essa encarnação, eu vou aprender em outra, ou em outra, ou em outra. Muitas vezes não pensamos assim? Não vemos a progressão desta forma? Para que pressa se eu tenho a eternidade ao meu favor? Pode, Júnior? Tá bom, então eu coloco. Vou abrir um caderninho, um arquivo, para colocar. Não é um arquivo de cabeça dura, né? Então, a gente tem que não falar isso. Eu tenho a eternidade ao meu favor, gente. Para que pressa? Para que correria? Bem, eu tenho a previdência divina ao meu favor? Eu tenho misericórdia divina? Claro que eu tenho isso. Não há dúvida alguma. Mas por que eu vou ficar sentada, encostada, esperando o tempo passar? Porque eu tenho a eternidade ao meu favor e não vou fazer agora. Não vou fazer agora. Uma vez, um aluno meu, desses momentos de histórias de que o mundo vai acabar, e que vai acabar amanhã, vai acabar depois. Não me lembro já quando é que foi isso. Achei muito engraçado que ele virou para mim e dizia assim. Todavia, na verdade, que o mundo vai acabar? Eu falei, eu não sei disso não. Vocês estão dizendo que é. Então, eu não sei o que é. Se o mundo acabar, eu quero que acabe em barranco. Eu falei, por que, menino? Ah, porque eu quero morrer encostado. Eu quero ficar encostado, bem confortavelmente encostado. E quando a gente diz, eu lembrei dele agora por quê? Quando a gente diz que eu tenho a eternidade ao meu favor, eu, de uma certa forma, estou querendo um barranco para me encostar. Eu quero um barranco para ficar lá encostadinho, esperando a eternidade passar, o tempo passar. E eu vou trabalhando devagarzinho as minhas ideias, os meus pensamentos, as minhas conceituações. Não é verdade? Então, olha só. Então, se eu desencarno, na hora que eu desencarnar, se eu não tiver modificado determinadas questões... É verdade, Júlia. Se eu não tiver modificado determinadas questões do meu patrimônio espiritual, da minha realidade espiritual, eu vou continuar um espírito desencarnado com essas mesmas condições. Mas, eu não vou, porque eu desencarnei, eu me tornei um espírito extremamente evoluído e que eu não sou mais capaz... Eu perdi aquelas minhas características e eu não sou mais capaz de aprontar, de brincar com as pessoas. Então, não é assim. Então, quando a gente recebe uma mensagem, seja ela psicofonada ou psicografada, a gente tem que... A gente tem a obrigação, o dever, melhor dizendo, né? Que tudo me é listo, mas nem tudo me convém. Eu tenho o dever... Boa noite, Espírita Sete. Seja bem-vindo ou bem-vinda. Eu tenho o dever de analisar essa mensagem que eu recebi. Essa comunicação que eu recebi. Vou analisar o teor, vou analisar o vocabulário, vou analisar a forma como isso foi trazido para mim. Porque aí eu vou poder saber se realmente tem coerência com aquele espírito que está assinando aquela informação ou não. Então, é como o João diz para a gente aqui, né? Meus bem-amados, dizia João Evangelista, não creio em todos os espíritos, mas verifique se os espíritos são de Deus. E ele continua. As práticas espíritas estiveram em uso durante vários séculos. Quase todos os filósofos de Alexandria, Philon, Amônios, Sacas, Plotino, Porfírio, Arnob, se diziam inspirados por gêneros superiores. Eram gêneros superiores. Não tinha essa denominação. São Gregório, Talmaturgo, recebe os símbolos da fé do espírito de São João. A escola de Alexandria resplandecia, então, com o brilho mais vivo. Todas as grandes correntes do pensamento humano pareciam ali se reunirem e se confundirem. Essa escola célebre produzira uma plena de espíritos brilhantes que se esforçavam para fundir a filosofia de Pitágoras e de Platão com as tradições da Kabbala judia e os princípios do cristianismo. Esperavam formar, assim, uma doutrina definitiva, com largas e poderosas visões, uma religião universal imperecível. Era o sonho de Philon. Como Sócrates, esse grande pensador tem seu espírito familiar que o assiste, o inspira, o faz escrever durante o sono. Da mesma forma que Amônios e Plotino, os quais Porfírio diz que eram inspirados por um gênio, não daqueles chamados demônios, mas daqueles que chamamos deuses. Plotino escreveu um livro sobre os espíritos familiares. Então, a gente vê que há um ensaio, começa a haver um ensaio para se dar nome aos bois, podemos dizer assim, dessa forma bem popular, de dar nomes, de aceitar, de identificar, de reconhecer a influência dos espíritos sobre essas almas, sobre esses pensadores. Então, existe isso. Como eles, Jâmbrico era versado em teurgia e se comunicava com o invisível. Boa noite, Beth, PG, seja bem-vinda. Então, Jâmbrico era versado em teurgia e se comunicava com o invisível. Então, tudo estava acontecendo lá, direitinho, tudo caminhando direitinho, tudo bem, né? Bom, de todos os campeões do cristianismo esotérico, Origines é o mais conhecido. Esse homem de gênio foi um grande filósofo e um santo, estabelecendo nas suas obras que a desigualdade dos seres é a consequência de seus diversos méritos. Repetindo aqui, a desigualdade dos seres é a consequência de seus diversos méritos. Todos nós somos espíritos criados da mesma forma, simples e ignorantes de conhecimento. Todos nós somos criados por Deus. O Pai é um só. Boa noite, Kellogg's SP. Seja bem-vindo ou bem-vinda. Todos nós fomos criados da mesma forma. Saiu, foi embora. Da mesma forma, entendemos e sabemos que não há privilégios na lei divina. Os privilégios são iguais. Deus não coloca a mão sobre um e retira o apoio do outro, né? Ele não cobre um santo para despir o outro. Ele não dá a alguns toda uma condição favorável e para outros toda uma condição desfavorável, né? Não há privilégio na lei divina. Se não há privilégio na lei divina e se todos nós fomos criados da mesma forma, por quê? O que que nos torna diferente, por exemplo, o que que nos torna diferente, por exemplo, de um Leão Deni? Por que que nós não somos um Leão Deni? Somos tais como o Leão Deni? Não temos o mesmo patamar de evolução? O mesmo nível de evolução de um Leão Deni, de um Bezerra de Menezes, né? De Allan Kardec. Que mais próximo que a gente, né? Ou seja, mais próximo que a gente. De um Chico Xavier. Por quê? Todos nós não somos, não fomos criados da mesma forma? Fomos criados por Deus da mesma forma. Com as mesmas condições de obter, né, aquilo que Ele nos facilita, né? De obter a perfeição moral. E por que que nós não somos assim? Por quê? Né? Então, está aqui, está aqui, olha só. É aquilo que Origenes fala aqui pra gente, né? A desigualdade dos seres é a consequência dos seus diversos méritos. Será que os méritos da Vânia são os mesmos méritos, né? Do J. Francis, da Rei Ribeiro, da Bete, do Júnior, da Luzia, do Fristones, do Luís, da Dinamil, da Isabel, da Mana, Deoclésio, Lazuli, Nininha, Luísa, Flávio, Tino, Espita, Bete, Carlos de Mamedes. Será que os méritos são os mesmos? Será que os nossos méritos são os mesmos? Será que as nossas mazelas também são as mesmas? Né? Não dá pra ser igual. Né? Cada um tem o seu... E será que os nossos méritos são os mesmos méritos de Leão Deni, são os mesmos méritos do Bezerra de Menezes, né? De jeito nenhum. Gente, elas estão lá longe da gente, né? Muito longe da gente. Nós permanecemos pra cá, não é verdade? Então, cada um tem o seu mérito, assim como tem as suas mazelas, como tem as suas dificuldades, como tem os seus defeitos, né? Esse conjunto de coisas, de méritos e deméritos, se é que a gente pode assim chamar, é que vai nos dando uma posição dentro dessa escala espírita. Lendo lá da pergunta, sendo o livro dos espíritos, da escala espírita, que nos mostra, né? Os espíritos de primeira categoria, etc e tal, né? Exatamente, né, Fran? São os personagens. Então, são as qualidades da gente. Aquilo que, de repente, pra mim, é fácil, nessa encarnação, lidar com uma determinada diferença, pra outra pessoa pode não ser, pode ser extremamente difícil. Né? Pode ser difícil, que pra mim é fácil, pra outra é difícil. Assim como que pro outro é fácil, pra mim é extremamente difícil. Né? São as nossas individualidades. Nós somos seres inteligentes da criação. Nós somos individualidade da criação divina. Né? Cada um tem lá o seu caminho. Cada um traz o seu caminho. Então, o que pra outro é fácil, pra mim pode ser extremamente difícil. É por isso que eu não posso apontar o dedo pro outro, porque eu tenho tantos outros dedos apontando pra mim. Por isso que eu preciso da benevolência do outro, eu preciso ser benevolente para com o outro, porque eu também preciso da benevolência alheia para com as minhas falhas, para com as minhas faltas. Né? Então, ninguém, na realidade, a gente, a obrigação da gente é ser benevolente, é ser bom, é ser, é compreensivo. Porque a gente precisa disso do outro também. Né? Então, não é porque, de repente, a gente tem um deslize, pronto, acabou. Eu vou ser a pior pessoa do mundo, porque eu cometi um deslize assim, 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 assim. Né? Ou o outro também cometeu um deslize, teve um momento de infelicidade na vida dele, pronto. Ele vai perecer o resto da vida porque ele cometeu alguma coisa errada. Né? E eu vou ficar apontando, eu vou ficar apontando defeito, eu vou ficar massacrando, eu vou ficar supervalorizando uma determinada postura de alguém. Exato, vai pagar. Às vezes eu nem falo, às vezes eu não falo, tá? Mas eu penso. Eu não verbalizo, mas eu penso. Né? Eu não verbalizo que o outro vai pagar na mesma moeda, mas eu penso. Ah, fulano, deixa estar. Ah, a rua tem uma esquina, tem sempre uma dobra, né? Tem os caminhos da vida. Né? Então, o próprio Leão Deni, lá no livro O Problema do Ser, do Destino e da Dor, ele nos ensina, ele vem trazendo para a gente, no capítulo do pensamento, sobre a vigilância do pensamento e a reforma do caráter, todas essas questões também, né? Então, a gente precisa disso também. Então, a diferença está aí, né? O mérito de alguns, superforte, né, Júnior? Superforte, né? É uma responsabilidade, né? É a nossa responsabilidade. O pensamento da gente é da nossa responsabilidade também. Então, às vezes eu não verbalizo, às vezes eu estou com um sorriso estampado no rosto, às vezes eu estou afagando uma pessoa, mas por dentro eu estou querendo, na realidade, em vez de estar afagando os cabelos, eu querendo estar puxando os cabelos. Deus está fazendo um carinho que ele está socando, né? Então, eu tenho que tomar conta do meu pensamento também, né? Porque eu não verbalizo, mas a ideia, a intenção está lá dentro de mim. Então, é por isso que ele, interessante que ele coloca aqui, a desigualdade dos seres é consequência de seus diversos méritos. Aí ele continua assim, olha, Olha, as únicas penas, conforme a bondade e a justiça divina, são, dizer, as penas medicinais, as que têm por efeito purificar progressivamente as almas nas séries de existências, antes da sua admissão no céu. Olha que interessante. As únicas penas, conforme a bondade e a justiça divina, são, dizer, as penas medicinais, que têm por efeito purificar progressivamente as almas nas séries de existência. Então, são os remédios que a gente toma, né? Os remédios amargos, os remédios não tão amargos que a gente toma, né? Das dores, das nossas dores, das nossas dificuldades, das dificuldades que a gente enfrenta no dia a dia, né? A gente enfrenta no dia a dia as dificuldades. A gente enfrenta na vida da gente as dificuldades. São os nossos remédios. Então, o que é que eu preciso tomar? Um remédio extremamente amargo para a tolerância? Então, eu vou tomar um remédio extremamente amargo. Eu vou criar situações para que eu tome esse remédio amargo, até eu aprender a ser tolerante. Na hora que eu aprender a ser tolerante, certamente o meu remédio vai ser adocicado. Vai ser um xaropinho adocicado. Mas, enquanto eu não aprender isso, o meu remédio vai ser amargo. Vai ser um remédio para o fígado. O remédio para o fígado não é uma coisa amarga, não é uma coisa ruim da gente tomar. Não tem um gosto ruim, não tem um sabor ruim, né? Mas é ele que eu preciso lá para o meu fígado. Então, se eu não quero sobrecarregar o meu fígado, com alimentos e com pensamentos, eu tenho que fazer a minha dietinha alimentar e eu tenho que fazer a minha dieta de pensamento também. Então, se eu quero tornar os meus remédios não tão amargos, eu preciso disso. Você entende, Rita? Eu sei, minha amiga. Então, se eu não quero tornar o meu remédio amargo, eu tenho que tratar de melhorar a minha condição física, gente. Minha condição espiritual. Porque senão o remédio vai ser amargo. Bodo, exato. Senão vai ser amargo. Então, eu tenho que melhorar lá. Não adianta eu querer... Eu só pedi ou reclamar que o meu remédio não é desse, porque o meu xarope não é adocicado. Mas, o que eu vou fazer se eu tenho esse tipo de postura? Então, haja remédio amargo. Nem injeção eu gosto de injeção. Injeção também, para mim, é uma coisa terrível. Também é outra coisa ruim. Então, eu tenho que fazer por onde? Não tomar minha injeção e nem tomar o remédio amargo. Cuidar direitinho de mim. Certo? E aí, ele continua assim. Entre os pais da igreja, muitos partilhavam suas visões e se apoiavam sobre as revelações dos Espíritos aos profetas ou médiuns. Santo Agostinho, o grande sacerdote de Ipone, no seu tratado de cura para mortuar... Acho que é mortuar. Gente, eu não falo francês. Não sei como é que fala isso. Mas, eu acho que é mortuar. Se alguém é dominal francês, escreve aí na área de texto como é que se pronuncia essa palavra. Fala das manifestações ocultas e acrescenta. Por que não atribuir essas operações aos Espíritos dos defuntos e deixar de acreditar que a providência divina faz bom uso de tudo para instruir os homens, consolá-los e assustá-los? Por que não atribuir a ele essa coisa mesmo? Na sua cidade de Deus, que não é o bairro carioca, na sua cidade de Deus, a propósito do corpo claro, etéreo, perfumado, que é o invólito da alma e que conserva a imagem do corpo carnal, esse pai da igreja fala das operações teúrgicas conhecidas sob o nome de Télites, que o tornavam capaz de se comunicar com os Espíritos e os Anjos e de ter visões admiráveis. A propósito da pluralidade das vidas afirmada por origens, Agostinho assim se exprime nas suas confissões. Minha infância não sucedeu a uma outra morte antes dela? Mesmo antes desse tempo estive eu em algum lugar? Eu era alguém? Essa outra passagem de suas obras nos parece ainda mais significativa. Tenho a certeza de encontrar nos platônicos muitas coisas que não repugnam os nossos dogmas. Essa voz de Platão, a mais pura e a mais brilhante que tem havido na filosofia, foi encontrada na boca de Plotino, tão semelhante a ele que pareciam contemporâneos e, entretanto, bem afastados pelo tempo para que o primeiro dos dois pareça ter ressuscitado no outro. São Clemente de Alexandria e São Gregório de Nice exprimiam-se no mesmo sentido. Esse último expõe que a alma imortal deve ser curada e purificada. E se ela não foi na sua vida terrestre, a cura se opera nas vidas futuras e subsequentes. Olha, claro, né? O postulado é espírito, né? A alma imortal deve ser curada e purificada. Porque o objetivo lá final do pai não é o espírito perfeito. E o espírito perfeito não contém as mazelas que eu contenho, que o meu contém. Então, ela tem que ser tratada e tem que ser purificada. Ela tem que ser curada e tem que ser purificada. Se não conseguiu de um jeito, se não conseguiu num momento, ela tem os outros momentos para poder ir se melhorando. Em muitos lugares, os espíritos combatiam o dogmatismo nascente da igreja e sustentavam os heresiarcos. Lamentavam-se de que os ensinos tão simples do evangelho fossem obscurecidos pelos dogmas inventados e impostos à crença, apesar das revoltas da razão. Levantam-se contra o luxo já escandaloso dos sacerdotes. Então, a gente percebe que começa a haver toda uma conscientização da doutrina do Cristo, da ideia do Cristo e uma conscientização do que a igreja estava se tornando naquele momento. Certo? E ele continua. Essas revelações tornaram-se outros tantos entradas para a igreja oficial. Então, a igreja começa a ser questionada nas suas bases. Essas revelações tornaram-se outros tantos entradas para a igreja oficial. Os heréticos auriam ali seus argumentos e sua força. A autoridade do sacerdócio fora abalada por isso. Com a reencarnação e as vidas sucessivas, com o resgate das faltas cometidas pela prova e pelo trabalho, a morte não era mais um motivo de terror. Cada um libertava-se a si mesmo do purgatório terrestre pelos seus esforços e seus progressos. E o sacerdote perdia a razão de ser. Olha que momento importante, né? É isso que ele relata aqui pra gente. A igreja, não podendo mais abrir a sua vontade às portas do paraíso e do inferno, via diminuir seu prestígio e seu poder. Então, ela não podia mais chegar e dizer eu vou vender modos de falar, né, gente? O paraíso e o inferno. Você agiu assim, você está fadado a permanecer no paraíso. Agora, você que agiu de uma forma contrária, você vai permanecer eternamente no inferno. Então, era um instrumento do medo, era um instrumento do poder que ela percebia que ela estava perdendo nesse momento, né? Ela estava perdendo essa questão nesse momento. Então, o que ela pensou? Boa noite, Greek. 1941. Seja bem-vindo. Então, o que ela pensou? Ela julgou, então, se necessário ir por silêncio aos partidários da Doutrina Secreta, né? Ou seja, bico calado. Fazendo-os renunciar a todo intercâmbio com os Espíritos e a condenar seus ensinos como inspirados pelo demônio. A partir desse dia, é a partir desse dia que Satã tomou uma importância cada vez maior na religião cristã. A Igreja declarou ser a única profecia viva e permanente, a única intérprete de Deus. Os Orígenes e os Gnósticos foram condenados pelo Conselho de Constantinopla em 553 e a Doutrina Secreta desapareceu com os profetas e a Igreja pôde cumprir à sua vontade a obra de absolutismo e de imobilização. E aí, eu fui lá ver o Conselho de Constantinopla. Por quê? E eu encontrei lá no Wikipedia o seguinte, nesse Conselho de Constantinopla, que foi o segundo Conselho de Constantinopla que aconteceu lá no ano 553 da Era Cristã, diz assim pra gente, a preexistência da alma deixou de ser aceita pela Igreja Católica sendo declarada como herética. O Imperador Justiniano decidiu decretar o fim dessa doutrina. Ele decidiu decretar o fim da crença na preexistência da alma. E após quatro semanas de discussão, a conclusão do Conselho foi submetida ao Papa e a doutrina da preexistência da alma foi condenada. Então, nesse Conselho de Constantinopla eles simplesmente acabaram. Não, acabou. Olha, a partir de agora não tem mais comunicação com almas, com almas. As almas que se comunicam são almas penadas. Acabou. Isso aí. Então, vamos fazer desaparecer. O que a gente vê mais tarde também, muito mais tarde e que eu brinco muito, a gente vai ver mais tarde também um outro momento de terminar com as ideias lá no Alto de Fé de Barcelona quando todos os livros espíritas são queimados lá em praça pública. Então, eu digo sempre que eu nesse Alto de Fé de Barcelona com certeza meu espírito estava lá. Se eu não estava colocando fogo lá na fogueira lá nos livros eu estava pelo menos abanando a chama para que ela não se apagasse e que ela pudesse queimar. Com certeza o dia está por lá ou colocando jogando lá um pouquinho de um fósforo ou pegando fogo de um lado e colocando no outro fogo exatamente. Todos nós ainda mais a gente trabalha com a divulgação doutrinária com certeza a gente tem um pezinho lá no Alto de Fé de Barcelona porque foi uma ideia foi um momento também de querer se terminar com essa crença e não adianta porque cada vez cada movimento que você faz para você impedir você levanta mais a dúvida das pessoas e a procura das pessoas por uma determinada por um determinado esclarecimento então a gente estava com certeza por lá também abanando transportando fogo de um lado para o outro bom e aí continua o René assim para a gente viu-se então os padres romanos perderem de vista a luz que Jesus trouxera a este mundo e recair na obscuridade a noite que queriam para os outros fez-se neles próprios o templo não foi mais como nos tempos antigos o asilo da verdade essa abandonou os altares para procurar um refúgio secreto desceu até as classes pobres para inspirar-se nos missionários humildes nos apóstolos obscuros que sob o nome do evangelho de São João procuraram restabelecer em diferentes pontos da Europa a simples e pura religião de Jesus a religião da igualdade e do amor essas doutrinas foram abafadas pela fumaça das fogueiras ou afogadas em ondas de sangue quantos seguidores não foram perseguidos não foram queimados em fogueiras não foram mortos porque eles simplesmente eram fiéis aos seus princípios eram fiéis aquilo que eles acreditavam mas foram perseguidos e continua para a gente toda a idade média está repleta dessas tentativas do pensamento desses despertamentos desses despertamentos religiosos seguidos das reações do despotismo religioso e monárquico e de períodos de morno silêncio toda a ciência sagrada estava guardada sob aspectos diferentes por várias ordens secretas os alquimistas os templários os rosacruzes etc conservaram delas os princípios os templários foram perseguidos com obstinação pela igreja oficial esta temia no mais alto ponto as escolas secretas e o império que exerciam sobre as inteligências sobre o pretexto de bruxaria de pactos com o diabo ela destruiu quase todas a ferro e fogo eles tinham essa necessidade de se manter secretamente mas à medida que eles eram descobertos eles eram condenados eles eram castigados e eles foram assim sendo dizimados mas não a ideia foram dizimados com os homens mas a ideia permanece como no alto de fé de Barcelona foram queimados os livros mas a ideia permanece a ideia permaneceu e permanece todavia a ciência sagrada estava guardada já li olha gente questão de DNA tá questão de DNA ia voltar ao parágrafo anterior a reforma a reforma conseguiu arrancar a metade da Europa do jugo de Roma o protestantismo distingue-se do catolicismo pelo princípio em que repousa o livre exame sua moral é mais precisa ele tem um mérito se aproximar mais da simplicidade evangélica mas a ortodoxia protestante não poderia ser considerada como a última palavra da renovação religiosa em razão do seu apego exclusivo a letra que mata e a bagagem dogmática que conservou em parte a ação do homem também a mensagem é a mesma mas a interpretação do homem é que leva a essas diferenças apesar dos esforços da teocracia a doutrina secreta não se perdeu ela ficou durante muito tempo escondida de todos os olhares os concílios os agentes inescrupulosos do santo ofício acreditaram tê-la sepultado para sempre entretanto sob a pedra chumbada sobre ela essa doutrina vivia sempre semelhante a lâmpada sepulcral que queima solitária na noite mesmo no seio do clero sempre houve partidários secretos dessas ideias de preexistência e de comunicação com o invisível alguns deles ousaram elevar a voz em 1843 num dos seus mandamentos o senhor de montal bispo de chart falava nesses termos já que não é proibido crer na preexistência das almas quem pode saber o que aconteceu no longínquo das idades entre as inteligências ele não tinha como proibir isso ele tinha como cercear a vamos dizer assim a operacionalização da ideia mas ele não tinha como cercear a ideia ele poderia não permitir a manifestação a manifestação ostensiva mas não a ideia boa noite Cristina Cristina Rosas seja bem vinda não tinha como cercear isso não tinha maneira de fazer isso certo e aí continuando assim apesar dos esforços mesmo na noite do clero sempre houve partidários secretos dessas ideias né já que não é proibido crer na persistência da alma quem pode saber o que aconteceu no longínquo das idades entre as inteligências o cardeal Bona o Fenelon da Itália no seu tratado do discernimento dos espíritos exprimia-se assim temos nos espantado que se possa encontrar homens de bom senso que tenham ousado negar completamente as aparições e as comunicações das almas com os vivos ou atribuí-las a uma imaginação enganada ou então a arte dos demônios enfim muito recentemente o senhor Calderone diretor da filosofia della scienza de Palermo publicava algumas cartas endereçadas a luz Passavale arcebispo vigário da basílica de São Pedro de Roma e o senhor Tancrede canônico seguidor e guarda a propósito da reencarnação essa aqui é uma das passagens principais parece-me que se pudesse preparar propagar a ideia da pluralidade das existências para o homem tanto nesse mundo quanto nos outros como um meio admirável de realizar os esboços da misericórdia dos esboços misericordiosos de Deus na expiação ou purificação do homem no objetivo de torná-lo enfim digno dele e da vida imortal dos céus já teríamos dado um grande passo pois bastaria para isso resolver os problemas mais confusos e os mais árduos que agitam atualmente as inteligências humanas quanto mais eu penso nessa verdade mais ela me parece grande e fecunda em consequência em consequências práticas para a religião e a sociedade ou seja boa noite Aline boa noite Valérias ou seja é o reconhecimento é o reconhecimento da ideia da ideia não da ideia espírita aqui para eles mas da ideia do Cristo da mensagem do Cristo da mensagem do amor da mensagem da 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 mensagem do amor da mensagem da fraternidade da mensagem da pacificação da mensagem da igualdade da fraternidade que é essa mensagem que o Cristo trouxe para a gente e a gente vai vendo está conseguindo acompanhar aqui com o Leandrini como isso vai sendo assim deturpado foi sendo deturpado foi sendo cerceado durante todo esse tempo e bloqueado mesmo agora nesse conselho de Constantinopla a gente vê como eles foram lá e eles bloquearam mesmo não pode isso aqui não pode existir não pode existir isso aqui eu não tenho eu tenho que deixar o povo acreditar que existe céu que existe inferno que ele tem que fazer tem que pagar determinadas situações ele tem que pagar determinados com determinados comportamentos com determinadas atitudes aquilo que ele cometeu de certo ou de errado então era lá eu lembro que eu falei que na aula passada da questão que eu fiquei em minha mente o tempo todo porque uma vez eu fui comungar e a hoste partiu dentro da minha boca eu fiquei desesperada porque a hoste tinha partido dentro da minha boca então haja rezar Pai Nosso Salve Marinha Salve Rainha etc e tal durante muito tempo porque aquilo para mim era um pecado que eu não podia que eu não podia eu tinha como me livrar daquilo eu não tinha sido abençoada naquele momento porque a hoste é de partido então essa ideia que a igreja vinha trazendo para a gente a ideia do favorecimento e a gente lê em inúmeros filmes a gente lê em inúmeros livros em que isso é trazido para a gente exato cascava por tudo por qualquer coisa se você pensasse uma coisa errada você ia ser castigada se você agisse de uma forma errada você seria castigada nunca não era colocada a possibilidade não podia e um dia ela partiu na minha boca e aí eu fiquei desesperada não existia a possibilidade ou o conhecimento de que não há penas eternas que as penas não são eternas que as coisas erradas que a gente comete que a gente faz consciente ou inconscientemente nós temos um meio de nos ressarcir diante dela diante da lei divina em função dessas coisas mas a ideia que era passada é que não você errou você vai é Flávia mesmo rebeldia a minha partiu por acaso Flávia aconteceu isso que semana passada a minha quebrou por acaso a minha boca e pronto eu me sentia pior das criaturas e só fui conseguir resolver isso na minha alma com uma professora que eu tive de religião mais a frente numa escola mais a frente em que ela conversando comigo e ela me mostrou ela era uma freira mas ela mostrou pra mim que não era assim que a coisa não era desse jeito mas durante muito tempo eu ganhei aquilo comigo que eu tinha que eu tinha partido que a hoxa tinha partido na minha boca tinha quebrado na minha boca então não é a doutrina das pernas eternas e a gente vê muito isso quem trabalha com desobsessão quem trabalha com atendimento aos espíritos sofredores a gente vê muito isso pois é durante muito tempo não era espírito fazer o que não tinha esse entendimento porque é apavorado e a gente vê muito em reunião em desobsessão em mesa mediúnica em atendimento a espíritos sofredores a gente vê muito isso quantos espíritos chegam ainda com essa ideia da pena eterna rezando o terço é verdade e as maris que eu tinha ajoelhada era isso aí não a safra eu não sei não sei não acho que não não sei se ela trabalhava nessa coisa mas eu vou fazer ajoelhada então como a gente vê espíritos chegando à mesa mediúnica e colocando isso muitos chegam à mesa mediúnica se acreditando ainda deitados lá em berço esplêndido com sono eterno querendo dormir e outros que reclamam que não conseguem dormir as batatas fritas então um dia lá fui no colégio onde estive ela quase pôs o cachorro dizendo imagino imagino Flávio imagino o que você não foi era o quarto escuro tinha quarto escuro então quando a gente vê isso em mesa mediúnica querendo dormir lá ter um sono lá do justo e não consegue não consegue porque a consciência não deixava ele não achava ele não acha que é a consciência ele acha que é que são outros espíritos que estão ali que estão impedindo eles de dormir é muito complicado isso é uma ideia muito complicada a gente vê isso a gente consegue ver isso a gente consegue ver isso em mesa mediúnica é muito comum uma vez num trabalho de obsessão no CELD um espírito chegou era um espírito de uma mulher que tinha cometido um aborto por que razões ela tinha cometido isso não foi esclarecido pra gente e que ela já estava há anos e anos pelo que eu lembro ela depois do cometimento desse aborto parece que o feto foi jogado num rio e ela estava ali há anos há séculos há séculos ela andava rio abaixo rio acima rio abaixo rio acima buscando aquele feto buscando o filho e aquele drama de consciência que ela não conseguia se perdoar por aquilo então se colocando numa posição realmente de inferno de uma situação extremamente dolorida pra ela e a partir do momento em que ela foi esclarecida nessa reunião colocando pra ela que não que não era dessa forma que a coisa não funcionava desse jeito que ela poderia ter cometido alguma coisa algum delito mas a gente ninguém poderia dizer que ela estava certo ou errado porque ninguém sabia as condições em que ela foi levada aquilo como é que aquilo era feito por que aquilo foi feito e eu lembro que nessa época no leonemista estava pra ser iniciado o trabalho do Carlos do NVG do Núcleo de Valorização da Gravidez e eu lembro que o doutrinador conversando com eles conversando com o Espírito colocou pra ela que a casa estava começando a fazer um trabalho em função da valorização da vida e que ela permanecesse na casa depois daquele momento que ela recebia o convite pra ela permanecer na casa que outros mentores espirituais iriam conversar com ela iriam explicar a ela melhor mas que ela não se sentisse a pior das pessoas a pior dos Espíritos porque tinha cometido uma determinada coisa então eu ficava assim muito fiquei assim muito por um lado assustada e por outro lado muito agradecida por ser Espírita e por ter a oportunidade a possibilidade de estudar a doutrina espírita e entender que não existe isso que não existe essa pena eterna eu tenho lá eu tenho que me ressarcir diante da lei divina mas mesmo no ressarcimento das minhas falhas das minhas faltas diante de Deus eu tenho a benevolência eu tenho a misericórdia divina eu tenho uma série de outras coisas de intercessão de outros fatores a favor de um Espírito que podem de uma certa forma amenizar a forma como ele vai precisar se ressarcir diante da lei o que é de fato é de fato exatamente a lei é de amor a lei é de justiça de amor e de caridade a lei não é lei de talião olho por olho não é uma lei de olho por olho nem dente por dente a lei é de amor então sob essa lei de amor sob a égide dessa lei de amor estamos todos nós então compreender isso compreender que a que a que a que a doutrina é como é que se diz assim é é ela é pacificadora né ela é acolhedora né ela ela traz isso pra gente é muito bom é muito tranquilo é muito bom né há uns dias aí atrás eu conversando com uma amiga minha que ainda está em sala de aula dando aula e ela me relatou um caso que eu achei assim muito engraçado ela falando né na sala de aula ela é espírita também de vez em quando ela ela está uma miliondeninha às vezes tá às vezes não mas ela é espírita também e frequenta uma outra casa espírita aqui no Rio de Janeiro e ela conversando com alunos ela dizendo da importância da doação a importância da da honestidade do caráter da honestidade das coisas das nossas atitudes e vem falando sempre a gente falando isso com eles aí teve um menino que chegou pra ela e disse assim poxa professora eu levei a maior bronca por quê? porque o menino achou na rua imagina escola municipal uma criança pobre né de comunidade uma criança pobre uma criança carente passando por todas as dificuldades que o mundo material coloca pras pessoas né e pra essas pessoas mais ainda né então ele achou próximo a seu meio feio de uma rua ele achou uma nota de 50 reais ele viu uma nota de 50 reais e ele viu que caiu a nota parece que caiu do bolso de alguém a pessoa estava andando mais à frente ele pegou a nota e correu pra pessoa que tinha perdido aquela nota de 50 reais e entregou a nota pra pessoa e foi pra casa criança pequena de quinta série e foi pra casa todo feliz e chegou pra casa pra mãe e falou né que ele tinha feito uma coisa legal né que a professora dele tinha falado que ele tinha feito uma coisa legal aí a mãe perguntou o que que foi aí a mãe ele disse que tinha achado uma nota de 50 reais e que entregou essa nota de 50 reais pra pessoa que tinha perdido é claro que ele levou uma tremenda bronca da mãe levou lá uns safanões levou uma série de coisas porque passando pelas dificuldades que eles passam ela de repente com uma outra noção de vida com outros conceitos né e diante da dificuldade diante da fome diante da dificuldade é claro que ela brigou com um garoto que o menino não tinha nada que entregue aquela nota de 50 reais pro dono etc e tal porque tava faltando pra ele saber da dificuldade que tava atravessando né então ele escreveu uma bronca ele chegou pra essa minha amiga e contou que ele tinha levado uma bronca muito grande porque tinha acontecido isso aí ela perguntou pra ele mas tá bom e aí aí ele escreveu ah professora eu levei uma bronca tão grande mas meu coração ficou tão bom ficou tão bem quer dizer o que é isso quer dizer é a noção que tem né a noção da fraternidade a noção da igualdade a noção do que é direito do que aquilo corresponde né ao que é direito de ser feito né de não se apostar daquilo que não lhe pertence e quando a gente vê a doutrina espírita nos explicar isso nos dá esse suporte nos dá essa condição de entender melhor e não sofrer né de entender melhor e não sofrer porque quando a gente compreende quando a gente entende uma determinada situação ela não se configura como sofrimento pra gente ela pode se configurar como dificuldade mas não se configura como sofrimento pra gente né então como ele falou ele levou maior bronca né ficou de castigo levou uns safanões exatamente franco exatamente são aquisições anteriores são os valores que nós trazemos então ele ele ficou ele levou ficou de castigo ele levou uns safanões levou lá os beliscões brigou e depois quando o pai chegou também brigou todo mundo brigou com ele mas foi o que ele falou pra ela ah professora eu fiquei de castigo mas o meu coração ficou tão bom ou seja ele estava em paz com ele mesmo né então ele não sofreu né aí ela perguntou mas machucou não passou já passou já passou então ele não sofreu ele passou pela dificuldade mas ele não sofreu e a doutrina espírita concede isso a gente da gente passar pelas dificuldades da gente passar pelas angústias mas a gente não sofrer há um texto do Cair Bachuto num livro eu não me lembro o livro agora nem me lembro o texto né mas eu tenho esse livro em casa eu vou procurar e depois eu traço pra vocês é em que ele diz quando ele fala da doutrina espírita foi um livro que nós estudamos durante um período para nas reuniões de desobsessão tá não João não tem nada não tá é nós estudamos na reina de obsessão em que Cair Bach fala que a doutrina espírita ela te faculta sorrir engolindo pranto ela te faculta continuar apesar da dificuldade que você atravessa apesar do caminho espinhoso apesar dos obstáculos apesar de tudo mas ela te faculta continuar como ele falou ela te faculta sorrir engolindo pranto você não está sofrendo menos do que o outro nas situações que você se coloca de sofrimento nas situações rotineiras de sofrimento você não está sofrendo com é é lindo isso né Cristina também achei muito lindo você não está sofrendo menos né quando você perde um ente querido quando o ente querido teu desencarna né você não está sofrendo menos mas você consegue compreender que você não está dando um adeus definitivo você está dando um até logo né que dentro de pouco tempo dentro de algum tempo seja lá o tempo que for a nossa da nossa ideia de tempo ou a ideia de tempo do espírito haverá a possibilidade do reencontro haverá a possibilidade de estar junto com aquele espírito toda vez que te é tão querido né que é tão amado por você que você tem no seu coração então haverá essa possibilidade que ele diz então você não está sofrendo menos quando você perde um ente querido você não está sofrendo menos você está apenas entendendo que aquela separação não é para sempre né que haverá um reencontro haverá um momento do reencontro e quantos reencontros já não existem né mesmo a gente estando encarnado ou adquirido e desencarnado através de sonho através de pensamento através de ideias não é verdade? a gente tem isso então é como o Carribar colocou adulto é na espírita de faculta sorrir engolindo pranto você não está sofrendo mas você está confiante que você não está abandonado você sabe que você vai como é que se diz você está amparado você não está sozinho você está amparado por mais difícil que seja o momento por mais difícil que seja a travessia daquele instante que você está realizando mas você não está desamparado porque tem alguém te sustentando bota uma cordinha de marionete para cá bota a cordinha para lá te segura aqui te segura ali não é verdade? mas está ali contigo te ajudando te ensinando a caminhar ok? gente nosso horário está sim no finzinho nós temos que precisar de ser que poder entregar a sala para o CELD tudo bem? tudo bem para todo mundo? tudo ok? tudo bem para o CELD tudo bem para o CELD tudo bem para o CELD O que é isso?